Olá, vimitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal, estou trazendo mais um vídeo pra vocês E esse vídeo aqui eu estarei vendo lá do canal do Não Advinho, tá bom? O canal novo que eu estou trazendo aí pra vocês É um canal que eu gosto muito, acredito que alguns de vocês já o conheçam Ou não, não sei, né? Eu estarei trazendo pra vocês aqui esse vídeo porque eu achei muito interessante Que ele fala muitos assuntos aqui, inclusive até de origem de memes, tá? Esses aí tem muitos ainda que eu não assisti Se vocês quiserem botar nos comentários aí pra poder assistir, eu vou e assisto, beleza? Mas esse daqui é novo e eu estarei vendo aqui a respeito de um vídeo que ele fez Falando aqui como eles estão hoje, galo cego e gordinho, eu vou cair, tá? São dois memes aí bem conhecidos E eu estarei vendo com vocês naquele meme que eu ando sempre pra vocês verem minhas reações Então já vai deixando seu like bem esperto pra ajudar o Negão Se inscreva no canal, ativa o sininho Se você é novo ou nova no canal, sejam bem-vindos E aí, tu já sabe o esquema, o Espada do Negão tá aqui pra você beijar à vontade Continua senta a gente me dando visualizações E depois disso você se levanta e vai nadar com o Tubarão Você pode nadar comigo à vontade Sabe por quê? É porque eu tenho também duas espadas Quer ver? Que deselegante Acho que eu vou fazer a origem da espada do Negão Vou trazer pro canal, né? Enfim, vai ser bem legal A origem do Tubarão também vai ser uma boa Não se ainda demora, sem enrolação Bora para o que interessa, direto para o react É claro, depois da nossa vinheta Valeu, ué Vocês estão lembrados do meme do gordinho Eu vou cair? Eu vou cair! Muita coisa Eu acho que lembro E do meme do galo cego Esses não tem o que falar, né? Todo mundo conhece Das antigas já Pois bem, nós já fizemos um vídeo aqui falando dos dois Só que nós temos informações atualizadíssimas De como estão os dois E fica aí Que depois da minha... Opa, legal E aí, beleza? Eu sou o Marcelo E você está no canal Não Adivinha Galera, já vai conferindo aí Se está inscrito no canal Confere aí Se está ativado o chininho Para receber os vídeos Que saem segunda, quarta e sexta-feira Aqui no canal E lembrando também Que a gente tem um grupo No Telegram, tá? Caso você queira participar Para mandar alguns memes Participar do grupo lá Da Zueira Vou deixar o link aqui embaixo também, tá? Bom, galera O vídeo de hoje Vai ser um vídeo só de atualizações Vocês estão ligados Que a gente fala aqui Vira e mexe A gente fala de meme De como que os memes estão hoje em dia Como que se originou os memes E é o seguinte, ó Eu vou abrir aqui Ai, que delícia Vem comigo aqui, ó Vem comigo Vem comigo Na tela do meu computador, ó No dia 7 de junho de 2019 Eu fiz um vídeo falando O que aconteceu com o gordinho do meme Eu vou cair E no dia 15 de julho de 2019 Eu fiz um vídeo falando Como está o galo cego hoje em dia Porém, nesses dois vídeos Não ficou muito claro Como que eles estão hoje em dia Eu tinha as informações a mais Atualizadas Mas, ainda assim Não tão quentes Como essas que a gente vai ver hoje Eu gostei, hein? Pois bem Vamos falar primeiro Do gordinho e eu vou cair Todo mundo conhece o gordinho Do eu vou cair Aquele gordinho que estava lá Escalando lá Um muro lá E acabou caindo E nesse vídeo que a gente fez em questão A gente tinha encontrado Algumas informações Encontramos o vídeo original O primeiro vídeo Ele foi postado Seis anos antes Do vídeo que bombou Aqui no Brasil E a gente também descobriu Nesse vídeo Que onde ele estava escalando Era lá em Portugal No castelo de Sines Se eu não me engano É Sines O castelo de Sines Lá em Portugal Que fica Fica no distrito de Setubal A gente até mostrou Certinho as imagens Do castelo de Sines E realmente dava pra gente ver Que se tratava Do castelo de Sines Ele estava tentando escalar Tem um lugar lá Que tem um matagal gigante E a gente acabou descobrindo Isso aí E eu tinha entrado em contato Com um rapaz Que ele falou Que conhecia esse gordinho Mas ele não queria Me passar o contato Ele queria algumas coisas Em troca e tal Mas ele acabou me contando Que o nome desse gordinho Ele é conhecido lá Como o pé de pato E eu acho que eu mencionei Isso no vídeo Pois bem Um inscrito chamado DX Underlay Soares Ele me mandou Um vídeo Do gordinho Do eu vou cair Cara Ele contando a história E tem um canal dele Aqui no Youtube Que a gente vai ver aqui Vamos assistir junto É o canal do gordinho O nome do gordinho É aqui ó Kennedy Oliveira O canal dele Tem 43 inscritos só E ele postou O primeiro vídeo Foi um vídeo De 7 anos atrás Que ele cantando Aqui maior Nada a ver O vídeo E aí o vídeo Que ele postou Contando Sobre a história Do meme E contando Que ele tá bem E tal Foi postado Há 8 meses atrás Só que esse vídeo Tá escondido Completamente escondido Teve 2 mil visualizações Só E a gente vai ver aqui E o engraçado É o seguinte galera Que ele fica postando Todos os vídeos dele Ele conta a mesma história Então assim Ó Eu não tô louco Acho que ele posta Um vídeo E esquece que ele postou O mesmo vídeo E aí vai lá e posta O mesmo vídeo de novo Contando Tá parecendo aquele filme Que o Adam Sandler Feio com aquela atriz lá Eu esqueci o nome dela Cara Que ela esquece Ela perde a memória Todos os dias E ele tem que reconquistar Ela todos os dias Eu acho que é o caso Desse cara aí Eu acho que foi a pancada Que ele deve ter tomado Na cabeça daquela queda Lá do Eu vou cair E aí deve ter O tamanho do Eu tô tentando Enfim É a mesma história Você é maconha Vamos assistir aqui Ó Vamos lá Vamos lá Vamos assistir É esse vídeo aqui Que ele conta O que que aconteceu Ó Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Ó Ô family friend O que que é isso É maconha mesmo Conta essa parte Isso Conta essa parte Fiquem longe das drogas Crianças Já viram já Né galera E o cara aí Ó Mano Aí ele fala Ele fala Eu sou o memê gordinho Eu vou cair É porque ele tem um sotaque Português Tá galera Tá bom Foi uma aposta E eu tava muito bêbado Ó Fala que foi uma aposta E ele tava muito bêbado Então Eu Peguei Saí pra um bar E bebei muito nessa noite E depois fui pra trás Do castelo de Sims Agora que eu tô vendo aqui Eu tô fazendo o react Do react Do Gordinho Bora seguir Galera Eu vou dando pausa Pra ir comentando Tá Mas ele explica aqui O que a gente já sabia Que a gente especulou Naquele vídeo Que ele foi lá No castelo de Sims O que a gente não sabia É que ele tava bêbado Né Ele falou É realmente Não tinha como saber E aí ele foi lá E tudo não passou De uma aposta Apostada Que ele tinha que descer Lá embaixo E subir Ele fala Portugal 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 Tinha que ser Com dois caras e uma dama Aí um dos caras pegou E fez uma brincadeira Diz que se jogasse um baseado Lá embaixo E na barrofa O cara é muito bacunhoso Meu Deus do céu O cara jogou Um cigarrinho O cigarrinho do capeta Lá no matagal E falou pra ele Se você buscar lá O cigarrinho do capeta Se você buscar o cigarrinho do capeta E voltar Conseguir voltar normal Você vai ganhar 20 euros E aí ele foi tentar Eu fosse lá buscar Conseguisse achar o baseado Chegasse lá em cima Eu tinha 20 euros E ainda tinha o baseado Aí beleza Desci lá embaixo Chegando lá embaixo Encontrei o baseado Estava subindo Na metade Eu falei assim Meu Deus Por que eu fui fazer isso Meu Deus O que foi que eu fiz Com minha vida Jesus Aí Chegando mais em cima Tinha uma pedra solta Eu tirei Aí chegando mais em cima Já no topo Aí eu falei assim Me ajuda aí mano Me ajuda aí que eu vou cair Aí ele falou assim Desceu pra ir sozinho Sobe sozinho Aí eu peguei Falei assim Me ajuda aí Me ajuda aí Me ajuda aí que eu vou cair Me ajuda aí que eu vou cair Caiu Caiu Eu tenho fé em Deus Eu falei em Deus na hora Então eu não morri Tá ligado Não morri Porque eu tenho fé em Deus Acredito Acredito em Deus Olha Dizem que eu tenho 7 vidas Eu sou igual gato Eu tenho 7 vidas Olha só Não meu amigo Desculpa Igual gato Tu não é não Tu pode até ter 7 vidas Como um gato tem Agora igual um gato Meu irmão É feio pra cacete Essa cicatriz Aqui ele fala De um outro acidente Que ele teve Que essa cicatriz Não foi Quase todo o meu sangue Não foi Quando ele caiu Essa cicatriz Não faço isso que eu fiz Isso é muito perigoso Mas só que olha Eu tenho fé em Deus Acredito que tudo pode melhorar ainda Esse cara tá meio doidão Ele tá meio Meio grogue Das ideias Sei lá Ele meio que apareceu Me dar uma fumadinha lá Soltando uma evaporada Pro céu Mas ela tá meio brisada Ali pra ele Sei lá É só porque eu sou Memem gordinho Vou cair Eu sou o mais feliz do mundo Não Sou o mais feliz do mundo Porque eu tenho fé em Deus Fé em Deus Tá ligado Amém Boa noite Voltaremos a ter mais vídeos E engraçados O cara tá meio brisado Olha isso Tô chapado até agora Com essa porcaria Aí assim Eu não vou ficar soltando Os outros vídeos dele Pra gente ver aqui Porque basicamente Nos outros vídeos Ele fala a mesma coisa Ele conta a mesma história Eu acho que ele conta a história Aí ele esquece Que ele contou Ele vai lá e grava Um outro vídeo Contando a mesma história Só que tem um vídeo Que vale a pena ser visto Que esse vídeo aqui Ele foi lá no lugar Ele conta um pouco Da mesma história Mas ele foi lá no lugar Onde ele caiu E ele filma lá Então ficou bem bacana Esse vídeo Olha aqui Eu sou o memê gordinho E vou cair É que eu deixei rápido aqui Porque ele fala muito devagar Mas vamos lá Ele fala Eu sou o memê gordinho E vou cair Eu sou o memê gordinho E vou cair Foi aqui Atrás do castelo de Sins Litoral de Itéis de Portugal Que eu caí Bem aqui Estão vendo? Olha lá o lugar Que ele subiu Aqui mesmo que eu caí É alto Caraca Tá maluco Morreu por Deus mesmo Aqui eu caí E sabe quem foi Me buscar lá embaixo? Sabe quem foi Me buscar lá embaixo? Quem? Uma grua Uma grua O que é grua? Deixa eu ver Grua Ah É um guindaste Ah Agora eu entendi Foi um guindaste Que eu escorrei lá embaixo Bombeiro que veio Caraca Pra você ver O cara Cara Não é uma sacanagem Um guindaste Foi esgatar o gordinho Cara Desculpa Não tem como Não rir Na moral Um guindaste Cara Como assim Ai cara Na moral Ai que merda Cara Na moral Cara Esse cara deve ser muito zoado Meu irmão Esse cara deve ser muito zoado Me tirar de lá de baixo Que grama De grama Uma grua Uma grua Me tirar lá de baixo Cara Que é o que manda De ser gordinho Meu irmão Precisa de uma grua Fazer o que? Ser gordinho Cara Então imagina Quanto que eu pesava Eu pesava uns 50 milhões de quilos Ele era bem mais gordo Quase uma tonelada Uma grua Poxa Cara Na moral Vou ser sincero pra vocês Quando eu vi esse meme Pela primeira vez Eu não tinha percebido Que ele era gordinho Não Vou ser sincero pra vocês A imagem estava meio ruimzinha Eu percebi que o cara Estava ali Normal Estava pendurado Mas eu não vi direito Se ele era gordinho Não Estou sendo franco com vocês De repente Eu não estava com álcool Se bem que esse óculos aqui É só pra descansar Tudo bem Mas eu não tinha percebido Na época não Agora que estão falando aí Agora cara Sacanagem Blindagem pra poder Brincadeira Pô velho Vou te falar uma coisa Eu caí lá de baixo Quase morri Meu camarada Mas tô vivo Tá vivo Tá vivo Tá vendo A galera que tinha dúvida Será que ele morreu? É isso que a galera perguntava Será que ele morreu ou não Ele tá vivo Eu não vou fazer isso Morreu uma passada Só vou fazer agora de novo Calma aí Não vou fazer não Deixa isso aqui Ó Vou falar uma coisa Eu caí aqui Rapaz Bati os pés lá Bati os pés lá embaixo Cuidado aí Dei um mortal E caí lá na outra barroca Lá embaixo Parece verídico Isso é coisa de Já tô de cinema Caí ainda Dá um mortal? Vocês acham que eu fiz isso tudo Porque eu quis Rapaz E é isso aí Porra É o cara mesmo Tu fez porque tu quis Tu não caiu de bunda lá Quase entrando uma vara na tua aula Enfim Não é porque tu quis Enfim E aí galera Tá vendo aí Ele tá bem Tá vivo Esse vídeo aqui Você fala Marcelo Mas parece que não parece muito ele Lembrando que o vídeo lá Do eu vou cair Estava bem mais escuro Eu vou cair Opa Vou fazer um cara bombado Pelo menos histórico Aqui ó O vídeo eu vou cair Você vê que Ah mas parece que tava até Olha lá Olha lá Assim Sei lá cara Olhando essa imagem Ele não parece Pelo menos Sei lá cara Pensei que era coisa minha Mas eu não vejo Como hoje não Não sei se é a posição que ele tá Também Sei lá Ele tava até Ele tava até mais negão Mas não é cara Não tava mais negão não É porque o vídeo em si Tá com a qualidade bem baixa E você pode ver Ele era bem mais gordinho Ele emagreceu bastante É difícil ficar gordo Sendo vegetariano Então assim Se trata dele mesmo E a gente pode até 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 ver Aqui por esse vídeo dele aqui Que ele faz cantando Que é um vídeo mais antigo Do canal dele Kennedy cantando Gruda gruda Na cintura da boneca Reboladeira Fica louca pra dançar Aqui você vê que ele tá mais gordo Você vê a cara dele mais inchada É realmente A gente realmente Você vê que Gruda gruda Apesar de tá horrível Também a qualidade do vídeo Mas você vê que Cintura da boneca Faz sangu A voz né Nossa Bejuda aqui pô Me ajuda aqui Você vê que Realmente bate né Então assim Eu acredito Fielmente que seja ele mesmo né Seja o gordinho Então tá aí Atualizações do gordinho Ele tá vivo E é isso Vamos falar agora Do galo cego Vocês também conhecem O galo cego né O seu Daniel Orivaldo Daniel Orivaldo da Silva A gente não tinha Informações recentes dele A informação mais recente Que eu tinha Foi uma foto do facebook Que ele tava comendo Ele tava na casa de alguém Tava sendo cuidado por alguém Eu tentei entrar em contato Com a pessoa A pessoa não me respondeu Mas Nós também Temos novidades Do galo cego Também um canal No youtube Chamado ó Daniel Orivaldo da Silva E temos atualizações Bem recentes ó Três meses atrás Foram os vídeos Foram postados Provavelmente Alguém filmou ele E criou esse canal Não deve ter sido o próprio Daniel Orivaldo da Silva Que criou esse canal Porque ele não deve nem Saber como que acessa O youtube Muito menos Criar um canal É Parada chata Mas tem vídeo Tem atualizações Ele tá um pouco diferente Tá com lente agora Pra vocês vão ver O seu nome é o Daniel Daniel Orivaldo da Silva O Daniel Aqui tão falando Seus fãs tão perguntando Se você morreu Eu nunca morri na minha vida Nunca morri na minha vida Cara, esse cara é demais, mano Tô vendo que o C agora O C tá mais bonito Mais firme Que viadão bonito Nossa Tá muito mais burro Pois você tá vivendo Com a sua família Tá bem E o que você tem a dizer Pro seus fãs Só as pernas tão meio finas Tá aparecendo as minhas Ou quer dizer Enfim, tá fina Não tá aparecendo de ninguém Não, aqui Só tem negão aqui, rapaz Enfim Vai, merda Tudo legal na nossa vida E desejar mal para o próximo E o C, o C tá feliz agora Tá bem E colocou dente Graças a Deus O padrasto que me ajudou O padrasto me ajudou ele Não, pede pra mostrar Tá o dente Ele mostra a garganta Né? Tá com todos os dentes Tá vendo? Aí, Daniel Tá vendo Diferente Então, o C gosta muito Dos seus fãs Não, nós somos fãs de todo mundo Menos fãs na desgraça Xingar a gente A gente não se gosta, né? De ser xingado Ah, ele fala que algumas pessoas Xingam ele Brasileiro é um bicho Filho da p*** E os outros xingam o C, Daniel É, tem costume, né? Mas eu não fiz esse Você não fez esse eu, mas Do que você tá falando, Daniel? Não, não Não, não Não, não Não, não Não, não Os outros tão te acusando, Daniel? É, ué Do que, Daniel? Ah, pra motivos errados, né? Mas motivos errados como assim? Ah, tudo legal Tudo sobre nós, né? Tudo legal Então manda um ok pros seus fãs Fala pra eles que você tá vivo Então nada a ver, né? Olha lá, ó Você escutou? Mandaram o cara falar, ó Fala pra ele falar nada a ver, né? Olha lá, ó Aí ele falou, ó Fala nada a ver Nada a ver Nada a ver Nada a ver Então tá aí, o Galo Cego bem Muito bem, né? Tem mais dois vídeos dele bem curtinhos Vamos assistir aqui também, ó Aí ele mandando um feliz Natal Bom, hoje é Natal, né? Tamo aqui com o Daniel O Daniel, os seus fãs querem saber Como que você está Olha então que ele fica Ele parece que tem tipo uma sequela, né? Ele fica mexendo Como que tá seu Natal hoje No Natal vai ser sempre feliz Fazendo um almoço tranquilo E descansar em paz Feliz Natal pra todo mundo Total Não é o melhor do que nada Aqui outro vídeo dele aqui, ó Já lá do mesmo dia Olha lá Eu sou legal Andando sobre a vida Tudo é normal Feliz Natal Aí sim Caraca, velho Mas é isso aí, galera Então é isso Atualizações Quentíssimas Quentíssimas Sobre o Gordinho Que eu vou cair E sobre o Galo Cego Os dois estão bem Os dois estão vivos Ainda bem Estão vivinhos E é isso aí Então depois Se vocês quiserem ver Mais os vídeos do Gordinho, né? Eu vou deixar o canal dele Aqui na descrição Que é o de Oliveira E o canal do Daniel Orival da Silva Eu vou deixar aqui na descrição também Se vocês quiserem ver o vídeo Beleza, galera? Então é isso Atualizações Quentíssimas aí Bacana Eu gosto de trazer vídeo assim, né? Mostrando que os caras estão bem Galera Não esquece de me mandar sugestões de vídeo Lá no meu Instagram A gente se vê no próximo vídeo Fiquem todos com Deus E um forte abraço Isso aí, né? E aí, galera? Essa foi a atualização Do canal Nois de Vinho Como eu falei pra vocês Eu gosto muito desse canal Acho muito maneiro esse rapaz aí E, cara Esses dois meninos são muito engraçados Eles são muito engraçados Esses caras aí, cara O Galo Cego O Gordinho Que eu vou cair Eu achei muito maneiro Pelo menos estão bem Mas ainda estão bem loucos Ao mesmo tempo Mas é isso aí Galera, como eu falei Eles têm Ele tem, perdão Outros vídeos de origem No caso de memes Eu não vi todos Eu pensei que eu tinha visto Até o deles aqui, por exemplo Mas eu me lembrei que agora Eu não cheguei a ver Esses aqui, obviamente Se vocês me pedissem nos comentários Eu não vou ver mais Porque é um atualizado Então não tem porque eu ver O que está desatualizado Mas eu acho que ele tem outros aqui Outras origens de memes e tal Vocês podem sugerir também Nos comentários Tipo o do Gularte Também tem do Digo São canais que eu também Estou assistindo recentemente Que eu estou achando muito bacana São canais que estão me inspirando Até a mudar o conteúdo Não, assim, tipo Parar de fazer o que estou fazendo agora Mas acrescentar no canal O que vocês acham? Bota nos comentários também De eu trazer algum podcast Alguma coisa assim De alguma opinião e tal Ou até um react Desses canais também Como o do Gularte Do Digo Ou desses canais que fazem Que tem opiniões Por assim dizer Fazem estilo podcast Botando aquele gameplay de fundo e tal Se vocês quiserem Podem deixar nos comentários também Que eu estou pensando em fazer isso Mas eu quero a opinião de vocês Beleza? Então é isso galera Muito obrigado a todos Aguardem mais vídeos Eu vou ficando por aqui Até a próxima E valeu Se inscreve no canal do Negão É o melhor que você faz A espada dele é forte demais Ai gente A espada dele é forte Alexandre e Maria A espada dele é老師 A espada dele é forte O que você acha que a espada dele é forte